E vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo. É gente, Larissa não gostou nem o pingo que Domitila, né? Levou ali Fred para o quarto branco junto com ela. E aí, Lari disse que Domitila não teve empatia por Fred. Lari disse, as pessoas também entram no seu psicológico. Olha o que ela fez, ela tava rindo. Isso é foda pra ele que já está abalado. A pessoa fica falando, vamos embora. É pra isso que eu vi, ele tá acabado. Lari, ela ficou revoltada, gente, com isso, né? Ela disse que Fred, ele está apanhando. Ela falou, ele queria tanto essa festa. Falou todo santo dia, mas é aquele ditado que ele fala. Não é o quanto você bate, mas é o quanto você aguenta apanhar. Ele tava tão feliz com a festa do líder dele. Agora vem esse quarto branco. É, Lari tá bem revoltada e chateada aí. Por que Domitila escolheu Fred para ir para o quarto branco com ela? Vocês concordam com Lari que Domitila não teve empatia por Fred? Deixa aqui no comentário a opinião e até a próxima notícia. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.